Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 26 de outubro de 2016, eu estou falando aqui de Dublin, capital da Irlanda. Nós estamos aqui em torno de 5h30 da tarde, aí no Brasil está em torno de 2h30. Hoje nós não vamos falar aí de imigração, não vamos falar de meu negócio, não vamos falar de turismo, não vamos falar de nada dessas coisas aí que a gente tem falado nos últimos dias, mas vamos falar do assunto preferido aqui no blog, que é finanças, que é o mercado de ações. A gente aí tem bastante tempo que não fala desse tema, a gente vai falar sobre independência financeira. Enfim, mas antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de deixar um agradecimento aqui a dois leitores que colaboraram essa semana passada. O primeiro foi o Marcos Lacerda e o Silvio Luiz. Muito obrigado a vocês dois que fizeram a sua doação. Então, para você que está acompanhando a gente aqui no blog, ou talvez a partir do YouTube, no nosso canal do YouTube, lá no site, no nosso blog, a gente tem uma barrinha lateral lá na direita, com a opção para você fazer a sua doação. Todo o conteúdo aqui disponibilizado no blog, ele é feito de forma gratuita, a gente não cobra nada por isso, então a gente deixa aberto aí para aqueles que se sentirem agradecidos ou quiserem contribuir de alguma forma com a gente, possam ir ali e fazer a sua contribuição. Não é a questão, assim, de você doar o dinheiro em si. Ah, não é a questão, pô, tem que mandar 50 reais. Não, não, pode mandar 2 reais. O objetivo ali não é o dinheiro, é simplesmente você dizer que você está satisfeito com o conteúdo, que você está gostando do nosso trabalho aqui, das informações que a gente vem trocando, os papos que a gente vem batendo. Então é uma forma de você mandar um ok para a gente e dar um feedback positivo para a gente. Beleza? Então hoje a gente vai falar aí sobre carteira de ações. Eu vou explicar aí para vocês como que eu montei a minha carteira de ações e qual a quantidade ideal que eu acho que tem que ter em cada uma das carteiras e como que funciona esse processo de seleção das ações, que tudo tem uma etapa, né? Tem uma fase, pré-fase, depois... Então eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas pontas. Para a gente começar aí a falar, a gente precisa entender primeiro o perfil, né? O que eu estou falando aqui são para pessoas que querem investir no mercado de ações visando longo prazo. O que é longo prazo? Não é um ano, com certeza não. É coisa para 10, 20 anos aí. No mínimo aí 10 anos, mas é coisa para longo prazo aí. Você ficar ali posicionado numa empresa ou posicionado dentro do mercado de ações para depois, daqui a 20 anos, você começar a colher esses frutos, começar a ter o retorno desse dinheiro que você investiu, desse dinheiro que você colocou ali no mercado de ações. Então, assim, é claro que isso daqui é algumas coisas que podem ser aplicadas para a pessoa que faz trade de valor ou alguma outra coisa do tipo, mas o foco aqui vai ser sempre esse público aqui. Então é claro também que não quer dizer que isso aqui vai ser a última bolacha do pacote. É o que tem funcionado para mim, é o jeito de investir e viver de dividendos, mas tem outras pessoas que usam outros métodos, não quer dizer que também estejam errados ou certos, enfim. É só uma questão de funciona para mim e eu estou compartilhando com vocês o que eu aprendi e com um pouco de experiência que eu ganhei com isso. Bom, o que a gente precisa aí de tomar nota aí quando a gente está fazendo investimento? Primeiro, eu acho assim, muito kamikaze da parte da pessoa de colocar todo o dinheiro, todo o investimento da vida dela ali num simples mercado. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que têm todo o seu patrimônio investido na Bovespa, na Bolsa de Valores do Brasil. Ah, errado isso? Não vou dizer que é errado, mas não é o ideal, não é o movimento ideal. Vamos fazer um raciocínio aqui. Digamos que o cara hoje esteja desfrutando a sua independência financeira. Ele foi guardando dinheiro lá durante todos esses anos e hoje chegou o momento que ele não precisa mais de trabalhar. Ele pode ir lá para a praia de Copacabana, tomar uma aguinha de coco, ficar na praia tranquilo, fazer a sua caminhada. Não há necessidade dele ter um compromisso de bater o cartão ali na empresa, de ter que trabalhar todos os dias. E tá, ele está muito bem lá, desfrutando aquilo lá. De repente, o Brasil entra num viés de baixa, como está acontecendo agora, como a gente teve aí nos últimos dois anos, que o lucro das empresas, você olha na Bolsa lá, quase todas as empresas tiveram queda nos lucros. Aí você fala assim, pô, é culpa de um setor? Não, foi generalizado, foi geral mesmo. O país inteiro passou por um perrengue. Imagina você lá desfrutando da sua independência financeira e você recebe a notícia de que você, a partir do mês que vem, tem que voltar a trabalhar porque o dinheiro que você recebia de lucro das empresas não paga as suas contas. Não é uma notícia muito agradável. Então, por isso que existe um nome que chama diversificação. Você precisa diversificar os seus investimentos. Então, quanto mais mercados você conseguir colocar o seu dinheiro, melhor é. É claro que tudo tem um limite saudável. Não adianta você sair distribuindo para 50 países, que não vai adiantar. Mas você tem que tentar procurar alguns mercados chaves. Por exemplo, eu tomei a estratégia de deixar parte do meu dinheiro na Bovespa, no mercado brasileiro, parte do meu dinheiro eu coloquei nos Estados Unidos. Você fala, pô, mas só dois países é o suficiente? Mas aí é que está a minha estratégia. A minha estratégia é eu não diversifiquei em dois países apenas. Eu diversifiquei no mundo inteiro, para você ter uma noção. Então, vamos lá. O que eu fiz? A minha carteira no Brasil é montada exclusivamente de fundos de investimento. Ponto final. É imóveis e não tem nada além disso. Eu liquidei a minha carteira de ações por outros motivos. Aí acabou que eu fiquei sem comprar também. Falei, ah, já estou aqui fora, então vou investir lá fora. Mas eu deixei minha carteira de fundos de investimento ali no Brasil, quietinha. Eu mexo nela, o dinheiro que ela vai gerando eu vou reaplicando ali nela mesmo. E o bolo vai crescendo. A carteira americana eu dividi em duas partes. Eu tenho a parte das ações e eu tenho a parte dos REITs. Os REITs, para quem não conhece, eu falo direto aqui. Quem está acompanhando o blog esse ano, todo mês eu estou martelando em cima dos REITs. É porque eu estou montando a minha carteira de REITs. Aliás, esse mês eu acabei de concluir a montagem da carteira de REITs. A carteira de ações eu já tinha concluído antes, em 2015. Então eu passei 2016 inteiro ali investindo para concluir a carteira de ações dos REITs. Então a gente tem aí os REITs, que são basicamente os fundos de investimentos imobiliários no Brasil. Equivalentes a eles nos Estados Unidos, a gente chama de REITs. Que são basicamente você comprar um imóvel e receber o aluguel daquele imóvel ali de forma trimestral ou mensal. Depende do REIT que tu comprar. Ok? Então a gente tem ali esses dois ativos. O que eu fiz nessa... qual foi a estratégia que eu tomei? As ações, se vocês olharem a minha carteira de ações, vocês vão ver que 90% das minhas ações são ações universais. Que são ações globais, vamos dizer assim. Universais não, globais. O que é ação global? É aquela ação que atua em vários países. Tem muitas empresas americanas com esse perfil. No Brasil é muito difícil você achar. Você vai, sei lá, você vai pegar talvez a WEG, que tem alguma coisa fora. E a Marco Polo, se eu não me engano, mas o balanço da Marco Polo é muito ruim. Não dá nem para começar a brincar. E talvez a Ambev, mas a Ambev é muito centralizada ali na América. Na América inteira, América Latina. Então vamos dizer que ela é bem global. Talvez tenha aí alguma uma ou outra, Vale, por exemplo, mas é commodity, não interessa quando é commodity. Petrobras também. Então, enfim, são poucas as empresas aí. Eu acho que de cabeça, assim, que eu me lembro que você poderia colocar no Brasil que seja uma empresa global, seria a WEG. Mesmo assim, não é assim tão diversificada. Eu acho que mais de 50% da receita da WEG ainda vem, é proveniente ainda do mercado brasileiro. Você pega, em contrapartida, empresas americanas que são especialistas em vender no mercado externo. Então elas atendem vários países no mundo. Aí você pega, por exemplo, uma P&G, uma Procter Gamble. Ela, porra, ela vende aqui no Brasil, ela vende na Europa, ela vende na Ásia, ela vende em tudo quanto é canto. Ela vende na Austrália. Então, às vezes, você pega um determinado mercado, igual, por exemplo, o Brasil está passando por dificuldade. Mas, às vezes, de repente, a situação da Austrália está melhorando. Ou, às vezes, de repente, a situação lá na África do Sul está melhorando. E aí a Procter Gamble acaba equilibrando um pouco isso daí. Então, o meu foco nas ações americanas foi nesse tipo de empresa. Eu procurei buscar empresas globais, empresas que atuavam no mundo inteiro. É claro que quando você entra nesse tipo de empresa, você tem um preço a se pagar. E, às vezes, não é baixo. Porque você paga o preço pela flutuação cambial. Você pega uma Procter Gamble, você pega uma Johnson & Johnson, você vê que, muitas vezes, o lucro dela é cortado no meio por conta da variação cambial. Você vê o dólar aí, como é que disparou aí no Brasil, né? Aliás, não é o dólar que subiu, o Brasil, a moeda brasileira que ficou pior, né? Porque o dólar continua valendo a mesma coisa. O real que desvalorizou. Então, você vê como que o real despencou aí, ladeira abaixo aí, nesses últimos anos. E a Procter Gamble acaba se prejudicando por conta disso, na hora de mandar os lucros de volta pra galera lá nos Estados Unidos. Então, é um risco que você tem. Mas é aquilo que eu falei. Quando você entra numa empresa dessa, você tem que entrar com a consciência do tipo de negócio que você tá fazendo. Então, você vai aproveitar aqueles momentos bons. E vai ter também aqueles momentos que você vai ter que segurar a onda ali e tentar entender. Teve até um leitor aí, num post que eu fiz, perguntou, Ah, mas por que que tu tá segurando... Acho que foi a Johnson & Johnson. Por que que tu tá segurando a Johnson & Johnson durante cinco anos com resultados tão ruins? Assim, eu peguei e falei com ele. Cara, se você sentar e ler o balanço da Johnson & Johnson, você vai ver que o resultado dela não tá ruim. Você vai ver que ela aumentou a receita, que ela aumentou o lucro. Mas quando tu coloca o câmbio na jogada, aí mela tudo. Mas não quer dizer que a Johnson & Johnson precisa de repatriar esse dinheiro todo. Então, às vezes o lucro é só contábil. Não é lucro num papel. Tá me entendendo? É igual a Apple, por exemplo. A Apple tem um caminhão de dinheiro. Tem lá bilhões e bilhões no caixa. Mas e aí? A Apple pode usar esse bilhões e bilhões? Ela pode distribuir pro acionista? Não pode, porque tem não sei quantos bilhões lá na China, não sei quantos bilhões na Rússia, não sei quantos bilhões na Inglaterra. Então é difícil pra ela trazer esse dinheiro pros Estados Unidos, sem pagar imposto, sem nada. Então acaba que ela prefere deixar esse dinheiro lá. A mesma coisa é a Johnson & Johnson. Às vezes ela teve ali um lucro legal naquele país, mas ela não repatria aquele lucro. Ela deixa ali aquele lucro quietinho lá naquele país, usa de repente pra reinvestir. A vantagem da Johnson & Johnson pra Apple, por exemplo, é que a Johnson & Johnson pode reinvestir no próprio país. Ela tem geralmente fábricas, muitas fábricas. Fora a Apple, as fábricas dela são todas centralizadas ali na China. A maior parte da China e na Índia. Então acaba que o dinheiro fica meio complicado pra ela conseguir gerenciar isso tudo. Mas é o tipo de perfil de empresa, eu só tô explicando pra vocês entenderem aqui como é que é. Mas o ideal é você... a medida que eu tomei foi pegar empresas globais, empresas que atendem o mundo inteiro. Você vai ver que poucas são as minhas ações que são de empresas que atendem apenas os Estados Unidos. Você vai ter lá, claro, a Norfolk, você vai ter a Unity Pacific, que são ferrovias aí, não tem como. Quer comprar uma ferrovia? Quer comprar uma ferrovia intercontinental? Não existe, né? Tu vai ter que comprar aí uma ferrovia aí americana, não tem jeito aí fazer o quê. Mas é uma parcela pequena, boa parte das minhas ações estão atuando lá fora. Você pega, por exemplo, a... eu tenho uma... acho que a E-Flec, ela acho que basicamente é uma empresa japonesa. Que tá dentro dos Estados Unidos, mas 80% da receita dela vem do Japão. Então você acaba tendo um pedacinho ali do Japão sem precisar de sair da bolsa americana. A bolsa americana, ela consegue proporcionar isso pra você. Tem gente que fala assim, ah, por que você não abre uma conta lá na Alemanha? Por que você não abre uma conta lá na Inglaterra? Pô, beleza. Dá até pra abrir, seria até legal e tal, bacana. Mas você acaba perdendo um pouco dessas empresas aí, entendeu? Eu sei que a New York tem parceria com a Euronext e talvez você consiga comprar esses ativos lá. Mas às vezes, de repente, você não vai conseguir comprar aquelas small caps, alguma coisinha bem pequenininha. Você acaba ficando de fora. Então, assim, eu acho fundamental a pessoa ter uma conta no mercado americano. Eu acho que tem muitas opções no mercado americano. É um mercado mais rico. Eu costumo falar aqui, né? Eu sempre faço uns posts aí de compra de ações. De vez em quando eu falo que as mulheres gostam de ir no shopping, né? As mulheres que estão me ouvindo aí, que acompanham o blog. Essas provavelmente não. Mas a grande maioria das mulheres aí gostam de ir no shopping comprar as bolsinhas, comprar o sapato e vai comprar roupinha e não sei o quê. E a gente que gosta de investimentos, a gente, vamos dizer, o nosso prazer não tá em comprar roupa, comprar sapato. Nosso prazer tá em chegar logo no final do mês pra gente entrar no home broke e comprar as nossas ações. Comprar os nossos REITs ou os nossos fundos de investimentos. Então eu fico doido pra virar o mês. Quando eu comprei esse mês eu já fico contando os dias. Pô, quando vai chegar a hora de eu comprar de novo? Pô, eu me sinto bem comprando, entendeu? Então se a gente entendesse aí a bolsa de valores como o nosso shopping, né? Como aquele nosso shopping. Com certeza a bolsa de Nova York seria o maior shopping do mundo. Então pra que você vai ficar aí fazendo comprinha naquele shoppingzinho do bairro ali, do Brasil, que você tem ali 10, 8 empresas muito boas. Sendo que você tem lá um shopping de Nova York com milhares de empresas maravilhosas. Então aí é melhor você andar num shopping maior, né? Com certeza. Mas é... agora chega de alegoria. Então qual foi a minha estratégia? Foquei nas empresas globais e os REITs. Bom, os REITs aí são outros 500. A minha estratégia nos REITs foram REITs focados exclusivamente no mercado americano. Tinha muito REIT que eu vi que falei assim, caralho, muito bom esse REIT. Mas às vezes o cara atuava, tinha imóveis na Inglaterra, tinha imóveis na Noruega, tinha imóveis na Austrália, enfim. E eu não queria isso. Eu já tinha definido o meu foco nas empresas, mas voltadas pra questão do câmbio. Então eu falei assim, não quero pegar REITs que tenha flutuação cambial, que sofra com flutuação cambial. Por quê? No dia que a moeda americana estiver forte, os REITs vão conseguir sustentar a minha geração de receita ali tranquila. No dia que a moeda americana cair, se enfraquecer, aí as empresas vão conseguir sustentar, vão aumentar a receita e vão conseguir manter a minha geração de receita boa. Então assim, essa foi a minha estratégia aí na hora de montar a minha carteira. Eu queria só compartilhar com vocês essa questão aí, pra vocês entenderem como que eu montei. E agora eu tô com a ideia aí, talvez, tô pensando, não tem nada decidido. Talvez montar uma carteira, colocar ali algumas empresas europeias ali, mas tá muito difícil. Tô olhando as empresas europeias assim, você não vê o mesmo padrão de qualidade que você vende nas empresas americanas. O balanço das empresas americanas é, assim, inquestionavelmente muito superior a muitas empresas de fora. Então, eu acho que vai ser meio difícil. Mas eu tenho olhado também alguns REITs canadenses, que são muito bons, são assim, não tem nada a desejar com relação aos REITs americanos. Mas é, assim, o Canadá tá ali do lado dos Estados Unidos, acaba que, eu costumo brincar que é a província americana do Canadá. Então, é como se fosse um Estado americano. Mas, assim, enfim, é, de repente, é outra política, é outro tipo de gestão. Porque os REITs, nego, pô, a REIT é uma maravilha. Cara, vocês não têm noção. É porque, quando eu tava estudando os REITs, eu pesquisei um pouco sobre a história, né? O tanto de treta que tem no Senado, lembra nos FIIs aí, quando os senadores falaram que iam tributar os FIIs? Pô, os FIIs, lá pro chão, perderam valor pra caraca. Vira e mexe no mercado americano, rola esses mesmos boatos. Os senadores começam a falar, vamos tributar os REITs. Aí pronto, aí os REITs começam a despencar, despencar, despencar. Então, o nego fica desesperado. Acontecem essas tretas. Então, pode acontecer de, sei lá, de repente o Senado despirocar e resolver aprovar uma lei dessa. Entendeu? Eu acho muito difícil, mas pode acontecer. Então, de repente, você tem um REIT ali no Canadá, pode segurar as pontas ali, até você conseguir se reestruturar, se reprogramar. Então, eu acho, assim, muito importante a gente ter uma boa diversificação. É que às vezes a gente vê alguma carteira, algumas carteiras de alguns amigos nossos, da blogosfera e tal, você vê que o cara tem 40 ativos lá no Brasil. Pô, pra que o cara tem 40 ativos no Brasil? Pô, aí era melhor ele comprar um ETF lá. Porque, não que eu seja contra, às vezes eu fiz um post sobre por que eu não invisto em ETF. Aí o nego desceu além, falou que o cara é maluco. Eu não sou contra o ETF, eu só acho que não tem perfil pra aquele tipo de investimento. E os caras do ETF acham que todo mundo tem que investir em ETF e não tem que existir mais nada na bolsa, mais nada no mundo. É tipo os malucos dos bitcoins, é fanatismo puro. Mas, eu não sou contra o ETF. De repente o cara tem 40 ações, porra, vai de ETF que é mais tranquilo, cara. É menos dor de cabeça pra você. Então, assim, depende muito. É muito relativo. Então, a questão da quantidade de ações, o que eu aconselho você geralmente a fazer? Tenta manter o nível aí de 10, 13 ações aí por cada tipo de mercado, vamos dizer assim. Então, você tem lá 13 ações no Brasil, de repente 13 FIIs, umas 10 ações americanas, uns 10 REITs americanos, alguma coisa desse tipo. E aí, no final, você vai ter lá uma quantidade de 40 ativos, mas você vai estar muito mais diversificado que um ETF. Porque você vai ter países diferentes, você vai ter categorias diferentes e você ainda vai poder escolher os melhores dos melhores só pra colocar na sua carteira, entendeu? E você consegue equilibrar melhor esses percentuais. Mas, de modo geral, parte dessa regra, não deixe que nenhum ativo seu tenha mais de 10% de toda a sua carteira. Nenhum ativo. Soma o total da sua carteira, somando todos os ativos, nenhum dele pode passar de 10%. É claro que dentro ali da classe de ativo vai ter aqueles altos, assim, momentos de alta de um ativo. Por exemplo, dentro dos REITs, eu tenho o Omega Health. Se eu não me engano, acho que é o Omega Health Investor, uma coisa assim. É O-H-I. É um REIT que, pô, redondinho, redondinho. Só que o mercado de asilos nos Estados Unidos está sofrendo uma certa turbulência. Tem alguns operadores que estão falindo, tem problemas com o governo, enfim. E o mercado vem batendo muito nesse setor de asilos. E o preço das ações, ó, só despencando uma ladeira abaixo. O que eu tô aproveitando? Tô comprando. Eu acredito no FII, no REIT, acredito no balanço dele. Eu vejo que ele não tem esses riscos, que a grande maioria dos REITs que estão focados em asilo tem. Por isso que eu só tenho ele de asilo na minha carteira. Então, assim, eu acho que ele é uma peça única ali, entre outros. Eu acredito que a distribuição de rendimento dele não vai ser afetada, caso tenha uma mudança por parte do governo, porque a maior parte deles é privada. E a maior parte dos operadores dele privados são com boas classificações de risco. Então, assim, eu fiz uma certa avaliação e falei assim, não, esse cara tá ok. E eu fui comprando enquanto o mercado tá jogando pro chão, tá jogando pro chão. E às vezes você vai lá e olha, pô, tem 30% da sua carteira de REIT tá nesse cara. Não acha muito perigoso? Tá, mas é 30%. Mas ele não pode ultrapassar os meus 10% da carteira global. Se ele mantiver abaixo disso aí, pra mim, eu continuo ainda achando que tá tranquilo. É claro que tudo tem um nível de tolerância. Eu acredito que talvez eu não vá fazer aporte nele aí. Apesar do meu dedo ficar coçando pra comprar mais um pouco, porque cada vez você olha, você fala, caraca, baixou mais, é mais promoção. Então, mas eu tenho tentado me segurar. É difícil, mas eu tenho tentado me segurar. Então, esse daí foi a questão da diversificação. E agora eu vou falar do estágio da carteira. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Como é que funciona a questão do estágio da carteira? Quando você resolve montar uma carteira de ações, ou de REITs, ou enfim, o que seja. Eu fiz isso em 2015 com as ações americanas, comecei a montar, fui selecionando e tal. E agora em 2016, eu comecei a, no finalzinho de 2015, pra virar de 2016, eu comecei a montar a minha carteira de REIT. E aí, como é que funciona? Aquele primeiro processo ali que você começa a selecionar quais os ativos que vão compor a sua carteira. Essa parte aí é a parte mais legal dos investimentos. Que aí você tem que pesquisar, e você analisa, e fica estudando. Pô, eu me amarro nisso. Eu gosto de ler balanço, eu gosto de ler, pô, eu descubro aquele REIT novo. Eu falo, caraca, cara, muito maneiro esse REIT. É igual um que eu publiquei. Já tinha estudado sobre ele, mas eu tava meio que acompanhando. O Iron Mountain. É um REIT especializado em guardar papéis. Eu fiz um post dele agora, semana, uns dois dias atrás. Dá uma olhada lá no blog que vocês vão ver. Então, pô, é um REIT, assim, totalmente diferente. Você fala, caraca, que REIT maneiro. Igual o REIT que eu comprei mês passado de fazendas. Que o cara, porra, o REIT compra terras agrícolas e aluga pra outras pessoas plantarem. Então, porra, assim, é uma coisa muito, muito legal. Quando você descobre essas paradas aí, você fica mega empolgado. Dá vontade de você vender o carro, a casa, vender tudo, comprar só aquilo lá. Mas, enfim, essa parte é a parte mais emocionante, é a parte mais legal. Então, é a primeira etapa, que você tá selecionando os ativos. Depois que eu seleciono esses ativos nessa primeira etapa, o que eu costumo fazer? Eu deixo eles de banho-maria ali durante um ano. E vou acompanhando eles. Ah, saiu o resultado? Eu vou lá e olho e vejo o resultado. Saiu o resultado trimestral? Eu vou lá e olho, leio o release, ouço o audio cache lá do CEO falando. Enfim, tento pegar o máximo de informação possível. E aí eu vou dentro desse um ano, um ano e meio mais ou menos, eu vou separando aqueles ativos ali que não são tão tops quanto eu imaginei. Aqueles ativos talvez tenham um probleminha, que eu identifiquei algum problema ou outro. Porque, assim, você fala assim, ah, pô, mas você não viu isso na hora que você selecionou? Cara, quando você tá selecionando 13, 10 ativos um mês atrás do outro, cara, é tanta informação que você fica lendo, que às vezes você fica tonto de tanta coisa. Você começa a embolar a sua cabeça e tal. Então, às vezes você acaba fazendo umas compras que depois você olha assim e você fala, caraca, meu, por que que eu comprei essa ação? Onde eu tava com a cabeça? Olha só. Olha só, essa ação tá com problema de crescimento de receita, tá com problema de crescimento de lucro, olha a indivídua. Você fala assim, caraca, como é que eu não vi isso antes? É porque às vezes você fica tão absorvido ali todo mês olhando uma coisa nova que você acaba ficando cego, entendeu? Então, é, o que que eu costumo fazer? Faço uma pré-seleção daquilo que eu acho, assim, o top do top e aí depois eu vou fazendo um filtro ali dentro. Então, às vezes, é igual tá agora no momento da minha carteira de ações. Não é a minha carteira definitiva de ações. Não é aquela carteira que foi assim, pronto, fechou. Igual a minha carteira de fundo de investimento no Brasil. Eu quase não mexo. Eu não coloco um ativo novo e nem vendo. É aquela galera que tá ali selecionado. Pra mim, aqueles fundos ali são os melhores, os que eu tenho a melhor retorno com segurança. E eu só vou reaplicando em cima deles. Você pode ver que eu quase não faço post sobre fundo de investimento imobiliário. Ah, é porque você perdeu o interesse? Não, não é porque eu perdi o interesse. Eu continuo acompanhando eles da mesma forma. É que realmente entra no estágio mais chato da independência financeira. Que é aquele momento que você vai reaplicando o negócio e a emoção acaba. Aí vem o piloto automático, vamos dizer assim. Mas é... O que aconteceu? A carteira de ações americanas, eu ainda não cheguei nesse estágio. Eu fiz a primeira pré-seleção. Tava estudando ainda aquela galera pra ver quem ia ficar, quem não ia ficar. Tinha alguns ativos que eu tava meio em dúvida. E aí eu acabei e falei assim, porra, vou limpar a galera que não presta, assim. Que eu falo assim, porra, esse cara aqui tá me deixando em dúvida. Às vezes nem sempre eu fico em dúvida por conta do resultado. De repente a empresa consegue apresentar alguns números bons. Mas, às vezes, o case de negócio dela não me traz, assim, uma certa esperança de longo prazo. Então eu prefiro, vou pular fora e fica pra próxima. Então, assim, eu tô nesse estágio aí na carteira de ações. O REITs ainda não mexi, não fiz a minha reavelação deles ainda. Presta bem atenção. Eles vão ficar quietinhos durante esse ano, próximo. Eu só vou estudar eles, olhar. Dependendo daqui em 2018, mais ou menos. Aí eu vou começar a ver quem que vai sair, quem que vai entrar. Se tiver alguém pra entrar novo. Porque quando, nessa segunda etapa, eu só coloco um REIT novo, uma ação nova, se ela for muito melhor do que as que estão lá. Se ela tiver o mesmo, tiver um desempenho um pouco abaixo, eu não coloco. Eu reaplico naquelas que eu já pré-selecionei. Ela tem que ser no mesmo nível ou melhor. Tem uma opção melhor. Então, tem que ser um pouco mais criterioso na hora de colocar um cara novo. Porque senão, daqui a pouco você vê, você tá com, como eu falei, tá com 40 ações lá dentro da sua carteira. Ainda mais no mercado americano. Se você não se policiar, daqui a pouco você fica com 60, 70 ações lá. Que tem muita coisa boa mesmo. Mas eu tento dar uma restringida nesse ponto. Então, o que acontece? Eu tava nesse... O pessoal tem postado alguns vídeos de algumas ações que eu vendi. E lá, geralmente, no comecinho do vídeo, não. Tem postado alguns posts. Lá no comecinho dos posts, geralmente, eu falo, ah, eu não sou muito de vender. Não é um post muito comum por aqui e tal. Mas é... Aí o pessoal falou, pô, mas você tá postando toda hora. Já tem a terceira, já esse mês, acho, segunda, que você posta que tá vendendo. Como que não é muito comum? É porque eu tô nesse estágio aí da reavaliação da carteira. Quando eu fizer essa primeira reavaliação, tirar a galerinha que é mais problemática, eu vou tentar manter o máximo aqueles outros caras que eu deixei. Vai ser, porra, se esses caras ficaram, só se a coisa ficar muito ruim daqui pra frente, vai me tirar eles fora. Porque, geralmente, eu acabo tendo um pouco mais de tolerância com eles. Mas, nesse primeiro momento, se eu tiver alguma dúvida, algum receio, eu vou pular fora com eles. Prefiro retirar. Ah, você tá me deixando com a puga traidor dele? Vou retirar e bola pra frente. Então, assim, eu tô nesse estágio aí da carteira de ações. Os FIIs ainda tão de banho-maria. Acabei de comprar eles, de montar a carteira. E em 2018, aí eu vou rever aquela coisa toda. E talvez saíam uns dois ou três FIIs, uns dois ou três REITs dali. E, de repente, ver se apareceu alguma coisa nova. Tem algum REIT novo que eu tô pra adicionar, que é o PSA, que ainda não coloquei porque tá um pouco caro. Talvez, de repente, ele desça de preço aí. Seria a única exceção que eu incluiria ele na minha carteira. Mas o dedo coça, porque tem muito REIT, muito legal. REIT muito bom ainda aí no mercado. Dá vontade de você ter uns 20, 30 REITs brincando aí, feliz da vida. Mas, enfim. Então, assim, é só os estágios pra vocês entenderem. Faz aquela primeira pré-seleção, seleciona aquelas ações. Continua acompanhando ela por um ano, um ano e meio. Depois você para, senta, vê, porra, quem dessa galera aqui que vai continuar no time. E quem dessa galera aqui vai pular fora do time, você vai mandar pras cucuias. Vai tirar do balde. Decide, define. Depois que tu definiu aquela galera ali, tenta seguir, assim, o mais, seja o mais coerente possível. Evite de ficar mexendo o máximo, o mínimo, mexe o mínimo possível na sua carteira. E tente reaplicando os dividendos. Como eu estou fazendo com os fundos de investimento, você vai reaplicando, você vê que o meu retorno no fundo de investimento está, assim, bem superior à carteira americana e aos REITs. Por quê? Ele já está na fase, já da bola de neve, já de ficar reaplicando, reaplicando. Então, é aí que você começa a ver o retorno acontecendo. Então, basicamente, era isso aí que eu queria deixar para vocês. São alguns pontos aí na minha montagem da minha carteira, a forma como eu estruturei minha carteira global, minha carteira americana, os REITs focados no mercado interno americano, para tentar dar um equilíbrio aí, num momento de crise, que talvez o Brasil passe por um momento de dificuldade que estava tendo aí. Pode acontecer isso com os Estados Unidos, entendeu? Os Estados Unidos não estão livres disso, de passar por uma crise e, de repente, o mundo inteiro está mais ou menos e eles estão indo ladeira abaixo. Então, por isso que é importante você ter ativos ali, globais, dentro da sua carteira, procurar selecionar esses ativos, para que, nos momentos difíceis, você não tenha que interromper a sua independência financeira e voltar para trabalhar, e voltar para a luta, entendeu? Então, é mais ou menos essas ideias aí que eu queria deixar com vocês. Se alguém tiver aí alguma... Ah, porra, eu mexo de outra forma, eu faço dessa parada. Se quiser comentar, desce aí nos comentários aí. No mais, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu!